Fala gurizada, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para vocês Mas antes, se inscreve aqui no canal, é só um clique, tá? Então dá um like também e ativa o sininho Por quê? Porque sempre que eu postar um vídeo novo, tu vai receber e vai estar por dentro de tudo que eu postar Então vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é o seguinte 5 fatos sobre o Dr. Pool Vocês perceberam que eu estou fazendo alguns vídeos mais voltados para ele Por quê? Porque ele é uma referência para todo mundo, praticamente Então nada mais justo que eu, um brasileiro, fazer vídeos sobre a sua história, sobre o que ele gosta de fazer Sobre as suas curiosidades, que não tem nenhum brasileiro fazendo isso E eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito, assim como eu também vou aprender, tá? Então vamos lá, primeiro fato sobre o Dr. Pool Ele é daltônico, eu não sabia disso, tá? Através das minhas pesquisas, o pessoal está me falando também que em alguns episódios do Clínica Animal Que é o programa dele no NetGill, ele comenta em relação a isso Eu vou ser franco com vocês, que eu não sabia, então eu dei uma pesquisada mais a fundo Ele não sabe distinguir a cor, os tons de verde, os tons de marrom Então ele fica um pouco confuso em relação a isso Mas é uma curiosidade que, para quem não pesquisa a fundo, para quem não tem noção Realmente não vai saber Isso daí serve de exemplo para vocês aí, poucas pessoas, eu acho, que são veterinários ou são estudantes Que são daltônicos, que pensam que, ah, eu sou daltônico e eu vou ser um mau profissional Mas claro que não, não tem nada a ver Dr. Pool está aí para dar de exemplo para vocês, tá? Segunda curiosidade Dr. Pool nasceu e foi criado em uma fazenda de leite Isso facilitou muito, na minha opinião, ele conhecer grandes animais Porque na fazenda de leite, possivelmente tinham cães, tinham outros animais de grande porte Onde ele aprendeu na prática como funciona a medicina veterinária Com certeza foi ali que ele deu os primeiros passos E aprendeu muita coisa ao longo da vida dele, ao longo da infância onde ele nasceu Terceira curiosidade Ele, o filho dele, que apresentou o programa, apresentou o Dr. Pool Que o nome do Dr. Pool é Jampool, né? Pro Netgeal O Dr. Pool ficou um pouco de vergonha, mas o filho dele sempre apoiou ele Porque é só, pai, digamos assim, o filho dele falando para o Dr. Pool Pai, apenas faça o que tu sempre faz diariamente na tua clínica Porém, vão ter câmeras, câmeras te filmando, mas haja normalmente, faça o que tu sempre fez E foi a partir daí que surgiu o programa Clínica Animal Então, vamos para a quarta curiosidade E a última curiosidade, a quinta, é super polêmica, digamos assim Então, fica até o final do vídeo, que tu vai se surpreender Quarta curiosidade, o Dr. Pool tem mais de 19 mil clientes Ele já atendeu mais de 19 mil clientes na vida dele inteira Pensa nisso, gente Pensa nisso, 19 mil clientes Sendo cães, gatos, equinos, bovinos, animais de grande porte Quantos sangues ele já não coletou? Imagina a prática que o Dr. Pool tem Então, ele é muito dedicado Ele é um idoso já E não para de trabalhar um segundo Então, vamos para a última curiosidade Uma das mais polêmicas que eu também não sabia Tive que pesquisar um pouco a fundo Que o Dr. Pool já foi processado Pelo que eu entendi, pelo que eu li Ele recebeu uma multa de 500 dólares Porque Um espectador processou ele Por práticas indevidas Num procedimento de um cão que foi atropelado E ele ficou Ele teve até o risco de perder a licença dele por algum período Porém, essa queixa não deu seguimento Por quê? Porque o real dono O tutor desse cão atropelado Estava super satisfeito com o atendimento Super tranquilo em relação à situação toda E não processou o Dr. Pool Apenas um espectador da televisão Se eu não me engano Não gostou muito da atitude do Dr. Pool E resolveu processar Porém, não teve seguimento Por quê? O dono do animal estava Feliz com o atendimento E não teve o que reclamar Então, essa foi a última curiosidade Espero que vocês tenham gostado Tenho certeza que esses vídeos aqui Estão clareando Um pouco mais vocês Em relação à medicina veterinária Em relação ao Dr. Pool E pode ter certeza Que daqui pra frente Eu vou fazer muitos vídeos Relacionados a médicos veterinários Famosos aí da televisão Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Se tem mais alguma curiosidade Sobre o Dr. Pool Que você saiba Pra compartilhar com a gente Com certeza a gente vai Aprender muito E eu vou te responder aqui nos comentários Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo